Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou teu beijo Faltou teu corpo O meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim Por favor Não dá pra viver assim Solta um pedaço de mim Sair pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar meu amor Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Solta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Você me afronta e desmonta Não dá pra viver assim O azul do mar É a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver Sua atitude anormal Me deixa ferido Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Preciso me refazer O azul do mar O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de viver Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A noite no meu quarto solidão, fico olhando as estrelas Procurando você, onde você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui? Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer? Que longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu prefiro desse amor Deixado o jeito que for A noite no meu quarto solidão, fico olhando as estrelas Procurando você, onde você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui? Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que nunca está aqui? Que amor é esse que me faz sofrer? Que longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem, vem Vem, vem Vem, me traz a felicidade Eu prefiro desse amor Deixado o jeito que for Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Eu sempre disse a mim mesmo Aqui, águas passadas Não movem moinhos Mas a saudade é um rio Que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mas eu te rodeio Com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Relentrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor Meu amor Sinto a tua falta a cada momento Meu amor Você não me sai daqui do pensamento Meu amor Você não me sai daqui do pensamento Meu amor Volta inesperado Como chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo Não ferem tão fundo Quanto a sua ausência Que me retalha, me corta Faz e fecha a porta da minha existência Vejo teu rosto nas ruas E em todas as ruas peço a sua volta Não adianta Não adianta Lutar contra essa lembrança Eu sei que o meu coração não descansa E só tem de tanto viver por você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinho Relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor Sinto a tua falta A cada momento Meu amor Você não me sai daqui do pensamento Meu amor Volta inesperado Quando chega o vento Meu amor Sinto a tua falta A cada momento Meu amor Você não me sai daqui do pensamento Meu amor Volta inesperado Como chega o vento Meu amor Volta inesperado Como chega o vento Meu amor Volta inesperado Como chega o vento Como chega o vento Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Tente experimenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Tente experimenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, coração Eu faço tudo impossível e você não dá valor Te amo como um louco Estou correndo aos fogos Você parece estar feliz Vivendo sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração careca O seu amor, o seu amor Então vem Maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade me faz ter irá Te perder, te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você Cigana Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo impossível e você não dá valor Te amo como um louco Estou correndo aos fogos Você parece estar feliz Vivendo sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor, o seu amor Então vem Então vem Maltrata de vez Maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade me faz ter irá E a sua maldade me faz ter irá Te perder, te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você Eu não vou resistir Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alfa Minha 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 Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim E faz eu pensar em você Esquecer de mim Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro Os preto no meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu não vou negar Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte A falta de você No meu coração No meu do seu beijo Tem um gosto de amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar O meu do seu beijo Tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho Não deixe o sonho terminar Deixa o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Não deixe a chama se apagar Não deixe a chama se apagar Não deixe o senhor